Cadê aquele amor que me aqueceu nas noites de frio? Esse teu sorriso é tudo que eu preciso Não dá pra disfarçar essa angústia que incomoda a alma Ficar perto de você é o que me acalma Dentro da cama e a tua foto é minha companhia no meu cobertor Só assim me refugio nesse amor A saudade é uma doença quando aperto peito a cabeça não penso Choro, sofro e morro de vontade Te amar é minha sentença e o pobre coração reclama a tua ausência Volta, amor, senão eu morro de saudade A saudade é uma doença quando aperto peito a cabeça não penso Choro, sofro e morro de vontade Te amar é minha sentença e o pobre coração reclama a tua ausência Volta, amor, senão eu morro de saudade